O bagulho tá manhado, meu irmão De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro Parecia mordida de nada, perrava e xingava De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro Me diz o que faz esse samba na vida que eu sei fazer Sem o batuque não dá pra viver Bem longe desse amor É, não dá pra ficar nessa de em cima do muro Ela quer que eu pense bem mais no futuro Quem seja menos sonhado Só quando eu cheguei na cama da plancha Vida, derrubou meu vida o dia inteiro Desequilibrada, pegou meu dinheiro Queimou minha roupa, a louca quebrou meu pandeiro Parecia mordida de raiva, perrava e xingava De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro Parecia mordida de raiva, perrava e xingava De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro Me diz o que faz esse samba na vida que eu sei fazer Sem o batuque não dá pra viver Bem longe desse amor Não dá pra ficar nessa de em cima do muro Ela quer que eu pense bem mais no futuro Quem seja menos sonhado É, compadre, acho que eu vou ter que levar ela pra jantar, hein? O bagulho tá complicado lá Chega de manhã não, hein, filho? Chega de manhã não que a porta tá fechada Jantarzinho, jantarzinho dá um jeito Só no que eu cheguei na calada da noite A nega pegou no meu ouvido o dia inteiro Desequilibrada, pegou meu dinheiro Queimou minha roupa louca, quebrou meu pandeiro Parecia mordida de raiva, perrava e xingava De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro Parecia mordida de raiva, perrava e xingava De maloqueiro, chorando, jurava que ainda me matava Se eu não deixasse de ser pagodeiro E moiou